salve salve galera estou aqui com meu grande brother Jabal meu oi, meu de bom, toda minha, meu querido que legal que a gente venha aqui, de carros antigos, a super popular, a vocação e já vejo um grande êxito, um dia maravilhoso, o sol um verdadeiro muito grande, muito grande, muito grande a nossa impulsão qualquer, além da parte filosófica, social que vai ser do lado desse alimento que for abrigo São Vicente de Paula e o seu hospital. A gente vai fazer um pré-lançamento nesse encontro regional que vai ter no lago dia 19 e 20. Vai ser um mega super evento. Estou voltando com o Sérgio, que vai ser o cara que vai idealizar toda a parte artística do evento. Convidei de primeira no nosso setor. Somos irmãos, somos parceiros. Parabéns pelo evento. Parabéns pela vibe, meu irmão. Sabe a consideração que eu tenho com você e com toda a galera. Tanto de novo que eu tenho com o Clube, com os carros antigos. Toda essa vibe. Olha a energia, cara. Muito rico, muito graça. Não temos inspiração, não. Ser um carro velho, vai para nós. Maravilha, irmão. Sucesso. Galera, não esqueça, então. Vamos ali, ó. Regional. Regional. Sei lá o vídeo de novo no Lago, no score de Cascavel. Cascavel mandou um super beijo. Parabéns. Parabéns pela vibe legal. É isso aí. A galera mandou um super beijo. Novamente, Jabal. Obrigado no final. Valeu, galera. Yeah!